Por que me deu vontade de te ver De deitar no seu corpo e amar você Se eu já não sentia mais essa paixão Por que bateu em mim essa recordação E essa saudade Queimando feito brasa no meu coração Por que me deu vontade de chorar Se eu mesmo pedir pra você não voltar Por que ainda sinto em mim as suas mãos Por que fiquei com medo dessa solidão E essa saudade Queimando feito brasa no meu coração Por que será que ainda está doendo assim Por que será que eu já encontrei outro amor e matei Você dentro de mim Meu Deus, será que nunca mais vou esquecer Eu não vou esquecer Eu me engano deixando outro corpo e lembrando você Por que me deu vontade de chorar Se eu mesmo pedir pra você não voltar Por que ainda sinto em mim as suas mãos Por que fiquei com medo dessa solidão E essa saudade queimando feita Brasa no meu coração Brasa no meu coração No meu coração No meu coração Que nunca mais vou esquecer Se eu nunca mais vou esquecer Eu me engano deixando outro corpo e lembrando você Por que será que ainda está doendo assim Por que será que ainda está doendo assim Por que será que ainda está doendo assim Se eu já encontrei outro amor e matei Você dentro de mim Meu Deus, será que nunca mais vou esquecer Será que eu não me esquecer? Se eu me engano, beijando outro corpo e lembrando você